Olá, pessoal! Bem-vindos e bem-vindas a mais uma entrevista com diretores e diretoras e idealizadores e idealizadores de festivais de fotografia brasileiros. Hoje temos o prazer de receber Ricardo Lima, que é do festival Hercule Florence. E eu vou ler aqui a mini-bio dele e depois eu vou fazer um resuminho do festival, como eu tenho feito nas outras entrevistas, depois a gente conversa com o Ricardo aqui. Ricardo Lima é jornalista formado pela PUC Campinas e atua desde 1995 como repórter fotográfico. É o idealizador do Festival Hercule Florence de fotografia, que está na sua 12ª edição, além de ser membro fundador da Rede de Produtores Culturais da Fotografia no Brasil. Realizou cobertura fotográfica de diversos eventos de relevância regional e nacional. Iniciou sua carreira na fotografia publicitária e depois passou a integrar na equipe de fotógrafos do jornal Folha de São Paulo, a sucursal Campinas. Trabalhou por 15 anos na assessoria de imprensa da PUC Campinas e participou de coberturas fotográficas para publicações como o Jornal Agora de São Paulo, Diário de Comércio de São Paulo, Revista Época, Galileu, Marie Claire e UOL. O Festival Hercule Florence tem como matriz a invenção isolada da fotografia no Brasil em Campinas, feita por Hercule Florence em 1833. Esse fato desencadeou na cidade atitudes fotográficas no percurso dos séculos, principalmente a partir da exposição mundial das descobertas de Hercule Florence pelo pesquisador brasileiro Boris Kossoy, em 1976. Dessa cultura fotográfica, lentamente gerida, nasceram os grupos de fotografia, fotógrafos, pesquisas e exposições que fazem parte, nas últimas décadas, da vida da cidade e que nos legam oportunidades de novos caminhos. Um capítulo recente dessa história foi o lançamento, em 2007, de dois eventos simultâneos sobre fotografia, determinante da fotografia, na formação, desculpe, do Festival Hercule Florence. Primeiro, a criação da Semana Hercule Florence e do Seminário Imagem e Atualidade da Pública Pinto. A criação da Semana Hercule Florence ocorreu de acordo com a Lei 13.017, de 20 de julho de 2007, e acontece durante o transcurso do Dia Mundial da Fotografia, comemorado em 19 de agosto. Além de divulgar a fotografia, esse evento é gerador de exposições e homenazes aos promotores da fotografia. Bom, Ricardo, mais uma vez bem-vindo, mais uma vez muito obrigado por participar da nossa série de entrevistas. Essas entrevistas têm sido muito, muito interessantes, muito ricas, muito conteúdo que eu acho que muita gente não conhece, as pessoas, os amantes e os entusiastas da fotografia, não só de festivais, mas da fotografia como um todo. E eu queria começar perguntando para você, como é que fala? É Hercule Florence ou Hercule Florence? Cara, a gente tenta, na verdade, dar uma brasileirada nesse nome dele, porque muita gente acha muito difícil essa pronúncia, né? Também tinha uma grande dúvida entre Hercule Florence ou Hercule, né? A gente resolveu adotar o mesmo nome que o Boris Kossoy coloca no livro, Hercule Florence. Então, a gente, na verdade, tenta falar Hercule Florence para ser uma coisa mais digerível mesmo ao grande público, né? Porque mesmo aqui em Campinas, onde eu considero que seja, não é na verdade Campinas, para mim não é a matriz da fotografia, mas eu considero Campinas como o berço da fotografia, sabe? Por essa descoberta até ocorrida aqui. Mas mesmo aqui em Campinas, muita gente ainda desconhece essa história, dessa invenção isolada da fotografia aqui no Brasil. E muita gente, na verdade, duvida disso ainda, sabe? Olha, eu juro! Duvida! Poxa, que incrível! Apesar do Boris ter comprovado, né? Tem documentos... Esse dia atrás, a gente tem uma amiga que é belga e ela casou com um francês e eles vieram nos visitar aqui e eu falei para ele dessa história e ele realmente não acreditou, entendeu? Como muita gente não acredita, mas aí eu mostrei o livro, consegui mostrar para ele como que foi essa história, que foi uma coisa que, na verdade, foi desfigurada, né? Porque foi uma coisa isolada aqui em Campinas, que só teve uma abrangência mundial muito depois disso, né? Mas a gente tem feito o festival aqui, que nasceu justamente da semana de fotografia que a Câmara Municipal propôs e foi aprovada em lei, né? Só que hoje em dia a Câmara Municipal já não tem mais essa... não leva mais isso a sério, sabe? É uma coisa que você tem que ficar meio que todo ano indo atrás, porque o que eles têm realmente lá é uma entrega numa medalha, somente isso, sabe? Então, eles pegam alguns profissionais que são indicados pelos vereadores e viram uma coisa muito... Política? Política e banalizada, né? Porque tem vereadores que, na verdade, têm graus diferentes de entendimento de cultura, né? E eles, às vezes, dão uma medalha para as pessoas que estão começando, que não têm uma história fotográfica, porque Campinas, por mais que seja uma cidade do interior, né? Ela tem uma geração de muitos fotógrafos aqui, sabe? Muitos bons fotógrafos, fotógrafos que são consagrados nacionalmente e têm um trabalho relevante aqui. A gente tem a Unicamp, né? Que tem um trabalho fantástico. O TACA, inclusive, que agora a gente teve uma peca recente, né? Da revista Estúdio, que era uma referência para a gente. E não só de cooperação com o TACA, mas também de referências fotográficas mesmo, né? Porque o TACA é uma enciclopédia viva, né? É, cada vez mais, né? É, então, e a gente está muito... A gente começou porque eu estava na PUC e eu tinha uma relação muito legal com a fotografia lá e com os professores de todas as áreas. A gente começou a fazer um seminário de fotografia e a gente viu que na mesma época que a gente estava fazendo o nosso seminário, a prefeitura também estava fazendo, a Câmara Municipal estava fazendo dela. Eu fui lá e tive uma conversa, eu tinha uma entrada muito boa lá na Câmara Municipal e a gente resolveu juntar o festival que a gente estava fazendo lá, o seminário de imagem atualidade da PUC, junto com a Semana, a Hércules de Florencia, lá da Câmara Municipal, numa coisa só. E daí a coisa foi andando até o momento que eu também me desliguei da PUC, eu já não estava mais satisfeito lá como eu estava fazendo e daí a gente começou a fazer um festival totalmente independente mesmo, sabe? Então a gente não depende mais hoje em dia. A gente não tem tanto o apoio da PUC, que às vezes até a gente tem o apoio, e da Câmara Municipal muito pouco. Depois ainda que... Porque isso foi uma lei aprovada por uma vereadora, quando ela saiu a lei ficou meio solta, assim, entendeu? Então só tem essa homenagem que é feita anualmente no dia da fotografia. E deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Bom, o nome Herbie Florence, Florence, desculpe, sempre remete à fotografia do século XIX, uma evidência total e absoluta. E na sua formação de fotógrafo está muito presente o fotojornalismo, a fotografia documental, a fotografia como documentos balizadores da história, que é uma outra vertente da fotografia. No festival aí, o Herbie Florence, tem alguma coisa que também vocês tentam... Como é que é o festival em si? Estou te perguntando isso, porque esse nome, toda vez que ouço esse nome, realmente fico pensando no século XIX. E eu imagino que não seja isso, não o festival sobre fotografia do século XIX. Não, não. É uma homenagem ao Herbie Florence. É, é uma homenagem ao Herbie Florence, porque, na verdade, o Herbie fez vários inventos, né? Claro. Não foi só a fotografia, foi outras coisas, entendeu? E a gente conta com o apoio do Instituto Herbie Florence também, sempre nas nossas ações, aqui em Campinas, o Instituto Fique São Paulo. Tem descendentes ainda dele, né? Tem descendentes dele, a família tem muita divergência entre a família, tem pessoas da família que tem uma parte do acervo, outra parte do acervo que está com outra parte da família, mas o Instituto, ele tem todas as fotos digitalizadas, ele está fazendo uma série de impressões de novos livros, então é uma coisa que é muito legal. O festival, assim, o Paulo, ele, na verdade, ele depende sempre de um apoio institucional, né? Tipo assim, de algum tipo de incentivo, tipo assim, então, por exemplo assim, em 2017 a gente ganhou um PROAC, o que fez com que o festival tivesse uma super edição, então a gente conseguiu fazer, a gente fez uma parte, um fórum sobre educação dentro da Unicamp, que foi dois dias de discussão dentro da Unicamp, e mais três dias com a relação com a cidade, sabe? Então a gente teve uma parte de teórica bem legal, que a gente conseguiu trazer várias pessoas muito interessantes, e a gente conseguiu também colocar isso na cidade, fazendo com que, na verdade, a cidade e a universidade tivessem um diálogo, entendeu? Isso eu achei que foi um grande passo que o festival deu. E lá, nessa ação que a gente fez em 2017, por exemplo, a gente colocou dentro da estação de cultura, uma estação de trem aqui em Campinas, que a gente chama estação cultura, então tem vagões, tem toda uma história de ferrovia lá, a gente fez um vagão, a gente fez um vagão analógico, que a gente pegou e chamou o Miguel Chicaoca para encabeçando essa história, então ele fez uma série de oficinas antes, e a gente usou o vagão analógico como sendo um lugar que as pessoas pudessem ter essa primeira experiência, porque a minha primeira também experiência com fotografia, tipo assim, eu sempre curti fotografia, eu sei muito fotografia, mas foi na faculdade de jornalismo, nas aulas de fotojornalismo, que a gente, que eu tive, na verdade, que foi aquela paixão mesmo, a primeira vez, como você vê a fotografia sendo revelada, né, a sensora mágica que a fotografia nos dá, né, e eu sempre trabalhei com analógico também, entendeu, então eu sempre trabalhei no laboratório, sempre revelei meus filmes, rebobinar meus filmes, trabalhei com publicidade, eu também era laboratorista, quando eu trabalhei na Folha, a Folha de uma sucursal aqui em Campinas, a gente trabalhava com negativo, então eu mesmo revelava meu filme, escaneava e mandava pra eles, sabe, que era a história de demorar 5, 10 minutos pra mandar uma foto, mas assim, e a gente também tem uma parceira muito grande aqui no festival, que é a Ana Angélica Costa, ela tem a Casa de Eva aqui, e ela trabalha com bastante fotografia artesanal, ainda, sabe, então a gente sempre tenta estar buscando esse tipo de relação pras pessoas mostrarem que a fotografia, tipo assim, esse invento que teve um braço grande aqui em Campinas, pra mostrar pra eles que a fotografia não é esse estralo, não é essa coisa efêmera que se você bate uma foto você já enxerga, ou se faz uma foto no celular você já tá vivendo ela, então mostrar como esse processo realmente é feito, porque isso é uma coisa mágica, e isso faz com que as pessoas se apaixonem ainda mais pela imagem, né? Claro, com certeza. Me diz uma coisa, como é que você, o festival já existe há 12 anos, né? Sim. O que você acha que é a principal função ou as principais funções dos festivais de fotografia? Essa é uma pergunta que a gente tem feito pra todos os diretores de festivais, e se você acha que essa função, se o festival Hércules e Florença tem uma função específica, diferente de outros festivais, ou se não tem, e se você acha que essas funções primordiais dos festivais, se elas mudaram nesses últimos 12 anos, e junto com isso eu queria te perguntar também sobre a importância dos festivais e se eles ganharam ou se eles diminuíram a importância nesses 12 anos que você está à frente do... Paulo, assim, o festival aqui em Campinas, ele começou de uma maneira que era muito, assim, eram palestras que aconteciam lá na PUC, e essas palestras, na verdade, a gente tinha sempre convidados de fora, quer dizer, a gente conseguiu trazer uma gama muito grande de fotos pra cá. Fantástico, a gente trabalhava com quatro eixos, na verdade, que era jornalismo, publicidade, artes visuais e arquitetura. Então, a gente conseguiu trazer muita gente boa de toda essa época. qual que foi o grande intuito do festival no começo? Era mostrar esse panorama Brasil pras pessoas que estão aqui, entendeu? Mas eu comecei a sentir, na verdade, que os profissionais que vinham pra cá, por exemplo, o Evandro Teixeira veio pra cá, deu uma palestra que foi muito legal, todo mundo adorou, só que não tinha uma vivência maior com ele, sabe? Era só aquela palestra, as perguntas, pessoal. Então, o Festival começou a ter uma proposta de trazer e ter uma experiência maior com as pessoas, pra eles vivenciarem um tempo aqui, sabe? Fazer uma oficina, passar um ensinamento, ter uma vivência mais real, assim. Então, a gente começou a ter workshops de fotografia, a gente começou a ter mostras maiores, e eu acho que essa história também de você colocar os fotógrafos aqui de Campinas em contato com grandes nomes da fotografia brasileira, faz com que também a produção deles melhore muito, sabe? Então, eu acho que essa relação que eu acho que é muito interessante da gente estar falando aqui, porque daí o festival começou a fazer outras atividades, sabe? Então, a gente começou a ir pras escolas, a gente começou a... E também acho, na verdade, que a fotografia tem que estar junto com outras coisas, sabe? Não só a fotografia pura, você tem que estar envolvido com o visual, que hoje em dia a fotografia caminha muito nessa direção, mas a fotografia tem que ter... No final tem que ter um grande encontro, então tem que ter música, tem que ter show, tem que ter festa, porque, tipo assim, para deixar a coisa muito menos fria, sabe? Eu acredito muito nisso. Eu acho que essa relação, quanto mais essa relação ficar legal, você poder sair, você ir num bar e beber uma cerveja com um grande amigo, um mestre seu que você sempre admirou, faz com que essas barreiras diminuam, sabe? Esse caminho se encurte e as pessoas se aproximem muito mais, têm muito mais interesse, sabe? Então, a partir disso, a gente começou a gerar várias workshops aqui em Campinas que foram muito legais e geram muito mais aprendizado. E o que fez também com que os fotógrafos aqui de Campinas se unissem mais, sabe? Eu acho que tem essas duas vertentes, sabe? Então, tipo assim, a gente começou a ter um time, na verdade, jogando para a gente aqui em Campinas também. Então, a gente misturava, por exemplo, assim, pessoas de fora com pessoas de Campinas, sabe? Dando o mesmo workshop às vezes, sabe? Então, por exemplo, assim, a gente deu um workshop de fotografia de rua. Eu chamei o Renato Stokos de São Paulo, o Frans de Holanda de São Paulo e coloquei o Gui Galambeck aqui de Campinas, sabe? Para ter mistura, para ter troca, para que, na verdade, o repertório de todos aumentem, sabe? Eu acho que... Os três dando workshop juntos. Dando workshop juntos, sabe? Depois, o outro workshop que eu fiz, na verdade, eram três fotógrafos, grandes fotógrafos aqui de Campinas, consagrados, dando workshop juntos também. Então, eles tiveram que sentar, eles tiveram que conversar, eles tiveram que criar juntos, sabe? Então, é muito legal isso, assim. Então, por exemplo, assim, o Casua Cubo veio várias vezes para Campinas para dar workshop de nu, então, a gente sempre tinha isso aí também, a gente sempre tinha uma pessoa de um estúdio aqui de Campinas que liberava o estúdio para a gente, tinha um assistente dele que entrava junto com a gente, então, sei lá, eu sempre busquei muito, na verdade, tirar a fotografia só da sala, entendeu? E tentar levar ela para lugares inusitados. Eu acho que essa é um grande, uma grande história que o festival está trazendo para mim, assim, e fazer parcerias, criar parcerias com empresas também, sabe? Tipo, a Canon foi sempre parceira nossa, a Canção, que tem a distribuição dela aqui em Salto, também é sempre super parceira nossa. Então, a gente sempre conseguiu fazer coisas inusitadas, sabe? Com a fotografia e levar para lugares diferentes, assim, sabe? Eu acho que isso é muito legal, assim, sabe? E é interessante, a gente entrevistou também o Reginaldo de Amparo, entrevistando o Varanda e o Marien de... Que é de tu, né? Então, é interessante, porque eu só comecei a me dar conta que essas cidades têm uma ligação, assim, geográfica, quando a gente começou a fazer essa série de entrevistas, entendeu? Porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, e tu, Amparo e Campinas têm uma ligação ali, são... É, não, e na verdade, assim, Campinas é um pouco diferente, né? É maior também, né? É maior, é mais difícil você pegar e ter uma junção, então, tipo assim, você vai fazer uma caminhada fotográfica que você tem que pensar em onde você vai fazer essa caminhada, né? Mas Itu já é uma coisa, tipo assim, e tem a história do Florencio também ter passado por Itu, né? Ele já visitou o Itu, ele teve, tipo assim, tinha... Na verdade, o grande lance do Florencio começa em Porto Feliz, né? Que é quando ele conhece a primeira esposa dele, quando ele sai para a expedição Lagsorff. Ah, é... Ele faz a expedição Lagsorff, volta, casa com a mulher em Porto Feliz e vem morar em Campinas, entendeu? E como é que você chamava Campinas na época, Ricardo? Nossa... Tinha o nome de santo também, né? É, não, não era santo, era alguma coisa de meio de passagem, não, sei lá, esqueci o nome. O que é o nome? Vila de São Carlos. Vila de São Carlos. Sabia que tinha um santo aí no mesmo. E, não, e assim, e Amparo também, ela tem uma arquitetura fantástica, né? Então, tipo assim, a gente começa a ver que existe uma vida aqui fora, na verdade, nesse eixo, né? Rio-São Paulo, que até, na verdade, por exemplo, assim, o Foto em Pauta, ele sai de BH e vai pra Tiradentes, que tem esse ar mais bucólico mesmo, né? Sabe? Então, tipo assim, quanto menor você tem, você consegue pegar e as pessoas aproximarem mais ela, né? Assim, Campinas... É outro tipo de festival, né? Não, eu acho que Campinas é um tipo assim, a gente sempre trabalhou junto com a universidade, né? Então, a universidade, ela é bem legal por isso, porque ela consegue ter uma gama de pessoas novas interessadas no assunto, né? E a Unicamp é uma potência também, né? Não, a Unicamp é uma potência e a gente sempre, tipo assim, a gente fez o festival lá duas vezes e agora a gente tá vendo como fazer isso lá também, né? Porque é isso, né? A gente precisa de verba pra fazer, pra que a coisa aconteça. É, porque por mais parceria que você tenha, né? Tem uma hora que tem que ter um dinheiro. É, tem que ter um dinheiro, assim. Então, por exemplo assim, era bem difícil isso e bem difícil porque, assim, eu não sei como é que tá aí no Rio, né? Mas aqui em São Paulo, o Proac diminuiu muito, na verdade, o número de editais e aumentou, exponencialmente o número de participantes. Então, a gente tinha quase oito mil, sei lá, quase dois mil e quinhentos inscritos pra dez projetos, entendeu? Então, foi bem difícil isso aí. Então, e demanda, na verdade, um trabalho gigantesco. Você sabe o que é isso, né? Você pensar num tema, desenvolver esse tema, fazer uma lista aí de convidados, mandar cartas de autorização pra todo mundo, né? e você conseguir os espaços aqui também. Depois, você conseguiu tudo isso, você tem que torcer pro seu projeto ser contemplado, né? Tem essa também, né? É, já tem um pré-trabalho enorme, né? Tem um pré-trabalho enorme e é bem difícil isso, né? E aqui em Campinas, na verdade, a parte da prefeitura de Campinas também, eles estão num processo bem difícil aqui. Teve um corte gigantesco da Secretaria de Cultura, então a gente fica meio refém de todo esse contexto, né? Que a gente tá vivendo aqui. Isso aí, pré-pandemia. Durante a pandemia, então, a história, meu, ficou bem quase inviável, né? A gente trabalhando. Eu ia te perguntar isso também sobre a pandemia. Quando é que acontece o festival? Bom, o festival, então, o que acontece é, como a gente não tava com nada, tipo assim, nenhum projeto aprovado, tal, a gente teve a iniciativa de fazer um desafio analógico durante o carnaval. A gente tem um parceiro aqui em Campinas, que é o William, da Tema Técnica, que ele tem uma coleção gigantesca de câmeras analógicas lá. E ele revisou 15 câmeras e a gente escolheu 15 fotógrafos diferentes, homens e mulheres. A gente deu essas câmeras pra eles pra eles fotografarem o carnaval deles. entendeu? Então, cada um foi do lugar e a gente convidou alguns aí dos parceiros, sei lá, Anívio Shoa, a gente convidou o Eduardo Tropia, a gente fez um convite pra várias pessoas do Brasil pra cada um fotografar o carnaval com uma câmera analógica. E daí, o que acontece foi isso. Tipo assim, muita gente, na verdade, já mandou o material e tem alguns aí que não conseguiram revelar o filme, que foi logo depois do carnaval que essa coisa estava acontecendo. o que a gente vai começar a fazer? A gente vai começar a fazer uma série de lives agora pra o pessoal contar como é que foi essa experiência, né? Porque, tipo assim, por mais, na verdade, que a gente, quer dizer, que eu nasci na fotografia analógica e que a digital pra mim foi uma coisa que surgiu e hoje em dia eu fotografo muito, quer dizer, só que meus trabalhos são todos feitos com digital, mas eu tenho analógica comigo. Hoje em dia eu estou fazendo um trabalho com uma máquina analógica, uma 6,4 e meio, uma Pentax 6,4 e meio, que eu estou fazendo isso. Mas tem muita gente que fazia muito tempo que não fotografava analógica, entendeu? E é mais um desafio ainda quando você coloca uma máquina que você não conhece, né? E você tem 36 poses pra pegar, pra fazer, pra se virar nos 30 com esse material, né? Então, o que a gente vai falar é começar a falar pra essas pessoas contarem como foi essa experiência, né? Com a fotografia analógica, porque é outro time, né? É outro time. Claro, isso que eu ia falar. É outro time que você tem. Mas, assim, a gente tem uma coisa muito legal aqui também, Paulo, que é a história de você trabalhar com a rua, sabe? Eu gosto muito de intervenções na rua. Eu uso muito lambi-lambi pra fazer isso, então a gente, tipo assim, a gente sempre teve um contato muito legal com a rua. E essas poses que a gente fez agora aqui, a gente já tá começando a imprimir isso em lambi-lambi, então a gente vai ter que fazer uma exposição lambi-lambi com esse material. Agora, vamos ver quando que a gente vai poder fazer isso, né? Eu espero começar essa série de lives semana que vem e depois, quando a poeira baixar, fazer essa exposição tipo a céu aberto mesmo. mas que mês que ele acontece normalmente? O festival, na verdade, já teve várias mutações. Ele começou com essa história do dia 19 de agosto, né? Ah, sim, claro. Desculpa, até liso. Depois ele mudou para o mês de outubro e depois agora a gente veio para abril, entendeu? Então era para ter rolado o mês passado e a gente já teve alguma coisa relacionada com isso, com esse desafio analógico que a gente já fez, né? Mas, assim, é muito, tá, tipo assim, a gente não tem uma época certa, por isso que eu também pensei da gente pegar e começar a fazer outras ações como o festival para a gente não ter que ficar preso de repente é uma coisa tão fechada, assim, sabe? Tipo assim, de ter uma data certa que isso aconteça. Então a ideia, por exemplo, é que a coisa aconteça meio que constante, sabe? A ideia nossa é que a gente passa um encontro bacana quatro vezes por ano, uma vez a cada três meses, mais ou menos. Ah, que legal isso. É, mas assim... É, mas assim... É, assim, por exemplo, a gente, o ano passado a gente fez um evento no CEASA, que é a CEASA, a CEASA, é o central de... central de escoamento de... 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 de frutas gregidas. Abastecimento, né? Sim, e a gente fez uma partida super legal com eles e a gente fez quatro workshops lá dentro do CEASA, com o pessoal de dentro do CEASA e de fora do CEASA, e a gente fotografou o mercado de flores, fotografou o mercado... os projetos sociais que eles têm lá que chama a Isa. Aqui em Campinas eles têm um projeto super bacana, que ele tem um reaproveitamento total do alimento, então, assim, eles não têm aquela história de jogar fora. O CEASA passa, recolhe tudo isso, faz uma triagem e isso aí ele distribui para famílias de baixa renda. Então, a gente conseguiu ir desde o começo fazer essa história de recolhendo os alimentos, fazendo a triagem e chegando nas pessoas, entendeu? a gente conseguiu fazer um projeto super bacana lá e a gente fez uma caminhada lá. Então, quer dizer, a gente sempre tenta buscar alguma coisa fora meio do eixo, assim, sabe? A gente fez um evento, por exemplo, dentro do Hopi Hari, por exemplo, chamaram. Juro? Não, eu não sei. É, Hopi Hari... É, é uma coisa que perde... Tem que usar a cidade, né, Ricardo? É, não, tem que usar a cidade, sabe? Tipo assim, então, a gente tem que meio que dar uma... Tipo assim, é o que eu te falei, a fotografia está fazendo a gente pegar e repensar outras coisas, outras possibilidades da gente estar fazendo isso. É, você falou desse desafio analógico, né, e é interessante essa... É como o analógico de uns tempos para cá ganhou, voltou a ter uma certa importância, né? Tem muitos fotógicos voltaram para o analógico, fazem as coisas analógicas e tal. E aí eu estou pensando aqui também que a gente está... Estamos tendo essa oportunidade de nos conhecermos aqui virtualmente por causa de uma coisa que é não analógica, extremamente tecnológica e digital, né? Então, eu fico... Assim, também, a gente conversou com outros diretores de outros festivais e tem muita gente já pensando nessa mistura, vamos dizer, se a gente pode chamar desse mundo que eu vou chamar de analógico, quer dizer, o mundo real, o mundo físico e esse mundo tecnológico, digital, virtual e de mídias sociais. Quer dizer, os festivais muito provavelmente vão ter essas duas plataformas, continuar tendo plataforma física, mas também fazer coisas no mundo virtual. Porque tem alguns festivais que são muito voltados para exposições, para ganhar a cidade, como a gente falou, né? Mas o que você acha? Você acha que a gente vai ter esse hibridismo? Eu acho, na verdade, tipo assim, que por mais que a gente goste, quer dizer, que a gente acha o analógico fantástico e tal e ele está ganhando cada vez mais adeptos, eu vejo isso aqui porque a gente tem um grupo aqui que é queimando o filme, tem outros grupos de fotografia analógica de Campinas, eu estou vendo, na verdade, ter várias caminhadas com fotografia analógica que a gente tem um negócio que chama assim que é queimaço, revelaço, que o pessoal junta o pessoal na casa deles, o pessoal leva o filme e revela na hora, sabe? Então, eu acho que está tendo essa volta mesmo a fotografia analógica que está sendo muito legal, né? Mas eu acho que essa coisa, na verdade, da tecnologia, ela veio para ficar e não tem jeito, né, cara? Tipo assim, é invariável isso, né? Tipo assim, o celular está cada vez mais presente na nossa vida, né? Tipo assim, cada vez com uma gama de qualidade nas imagens, né? É impressionante. Que é impressionante, não sei, eu fico impressionado, na verdade, né? Esse dia atrás, a minha filhada chegou com um telefone novo aqui e faz coisas, tipo assim, absurdas, né? E, tipo assim, você consegue, a gente mesmo conversou sobre isso, a gente pega e agravar essa entrevista pelo celular ou pelo computador, né? Então, tipo assim, é muito difícil a gente querer barrar esse tipo de ação, né? Mas, é... e o Ricardo, desculpe, fala. Não, 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 eu acho que, tipo assim, não tem jeito, não tem como segurar essa tecnologia, na verdade, né? Isso vem muito junto com os nossos filhos também, né? Porque, eu não sei como é que você está vivendo a pandemia, mas a minha pandemia aqui, eu tenho duas, uma filha de dois anos, uma de, vai fazer oito semana que vem, e dois de dezoito, entendeu? Ricardo, você realmente é o herói, porque eu vou te contar, não deve estar mole, não. Não está mole, assim, e tipo assim, e a molecada é totalmente tecnológica, Tipo assim, vivem um mundo que, meu, é a parte, né? Tipo assim, está cada vez mais, é, deixa a gente instigado, na verdade, né? É, eu acho que a gente ganhou uma oportunidade também, né? Todos nós que trabalhamos com fotografia no Brasil, especificamente as pessoas ligadas a festivais, ganhamos uma oportunidade de nos conectarmos, né? Tem tantos festivais tão incríveis no Brasil, né? O Solar, o Paranapiacaba, que é novo, Fotorio, Tiradentes, Floresce, Amparo, Quixadá, enfim, tem muita coisa acontecendo e, às vezes, falta um pouco essa conexão, né? A rede se estabelecer como uma rede mesmo, né? Em todos os níveis. É, o que eu acho, na verdade, é que a gente tinha que ter uma troca maior entre os festivais, né? A gente estava até conversando isso antes, né? Está sendo gravado, mas, tipo assim, de você ter uma exposição física, que essa exposição possa dar uma, ter uma itinerância maior, assim, sabe? De repente, que a rede, que a gente faz parte, de repente, eleja algumas exposições e que, de repente, essas exposições possam estar rodando pelos festivais, né? Eu acho isso muito importante. Eu acho importante também os outros festivais se visitarem, né? Eu acho isso, acho que isso é de uma gama muito grande, é uma oportunidade, de verdade, da gente estar conhecendo outros festivais e você estar vendo como é que é a realidade de cada um. Porque cada um tem uma realidade muito distinta, né? Tipo assim, os festivais maiores, mais consolidados, como o Foto Rio, como o Foto Rio, acho que é o festival mais antigo, né? Que a gente tem agora, né? É. É, o Foto Rio, acho que o de Canela também é bem antigo. É, o de Canela, do Brandão, do Bueno, né? Do Bueno. Do Bueno, Fernando Bueno. Então, assim, o festival nosso, na verdade, ele ainda, ele tem várias edições, mas ele sempre foi muito auto-sustentado, assim, sabe? É meio que feito na raça mesmo, assim, saca? Então, acho que agora que a gente está começando a tentar ver como é que a gente começa a se encaixar dentro desse panorama novo que está acontecendo agora, né? De pandemia, a gente começar a fazer essas lives, muita gente tem me pedido para a gente começar a fazer essas lives, eu acho que o pontapé inicial vai ser esse projeto que a gente fez aí do Desafio Analógico. Mas eu acho que, assim, eu acho que a gente devia ter uma uma difusão maior entre os festivais, sabe? Brasília, o Solar, a gente vê as experiências que são feitas lá em Belém, né? Sabe? A gente tem um país gigante, né, cara? E tem muita gente boa fazendo coisas fantásticas. É, impressionante, né? Incrível como é que esse negócio de festivais se consolidou e como é que isso levou a fotografia para o interior do Brasil também, né? Porque os festivais, quando começaram, essa cultura digital não era tão presente. Então, era mais uma coisa física mesmo. Eu acho que antigamente quem levantava essa bandeira eram os fotoclubes, né? É, exatamente, bem lembrado. E tinha fotoclube em Campinas? Não, tinha fotoclube aqui em Campinas e, tipo assim, eu vejo, na verdade, que as cidades aqui, periféricas a Campinas, tem vários fotoclubes, entendeu? Salto tem fotoclube, Piracicaba tem fotoclube, Araraquara tem fotoclube. Então, a gente vê... Hã? E tu, será que tem ainda? Eu sei que, na verdade, Salto é mais... Tem o fotoclube mais atuante, que eles atuam muito mais fazendo viagens, sabe? Que, na verdade, é um jeito, na verdade, dessas pessoas estarem se conectando com a fotografia através de grupos, né? É. É incrível isso, porque esses fotoclubes já são estruturas montadas, não estou falando nem fisicamente, mas já existe uma dinâmica incorporar cada vez mais os fotoclubes e tal. Isso é uma coisa muito enriquecedora também para os festivários. Sim. Eu acho, na verdade, que a gente tem que pegar e catalisar isso aqui, sabe? Eu acho que a rede que a gente faz parte, ela tinha que ser muito mais catalisadora, sabe? De chamar todo mundo e abraçar esse pessoal porque, tipo assim, a gente está vivendo num momento, na verdade, que a imagem toma conta do nosso dia a dia, né, cara? Total, total. Assim, eu não sei, às vezes eu me formo mais pelo Instagram do que por outros tipos de mídia, assim, sabe? Então, eu acho que o Instagram, de repente, talvez seja a mídia da hora, né? Seja a mídia da vez, né? Como foi o Facebook. Continua sendo, mas eu acho que ficou muito comercial, né? Talvez o Instagram ainda seja mais a fotografia, né? É como foi o Orkut. Sim, como foi o Orkut, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem que pegar e se conectar mais, entendeu? E ter mais troca, né? Eu acho que esse momento que você está colocando aqui é um momento super produtivo, na verdade, porque outras pessoas vão estar podendo saber o que a gente está fazendo, como que a gente faz também, né? Porque cada um tem um jeito muito distinto de fazer, né? É, as pessoas fazem as mesmas coisas de formas distintas e, como você falou muito bem colocado, que os festivais têm características diferentes, não só por causa do conceito do festival, por causa das cidades onde elas acontecem, né? A gente falou de Amparo, Itu e Campinas, mas Itu e Campinas são cidades muito diferentes de Campinas. Não, e a gente tem do lado também que é São Paulo, né? Claro, exatamente. Sem esquecer o Big Brother. É, o que a gente estava querendo, por exemplo, colocar aqui para Campinas é o seguinte, assim, às vezes, vou pensar muito mais o cara vir para Campinas que ele sabe que ele vai vir pegar a bandeira antes, vai chegar aqui e não ter trânsito que ele vai fazer uma viagem de São Paulo mesmo. Então, a gente consegue atingir o público de São Paulo também, né? Como esse público também vai para... Como o público de São Paulo, na verdade, era o grande frequentador, na verdade, do Paraty em Foco, é o grande frequentador do Tiradentes, né? São as pessoas que vão de carro, vão de carona, vão e voltam. O Quim Cabinas vai fazer um bate e volta em São Paulo e voltar, né? Então, eu acho que a gente precisa, na verdade, ter mais voz mesmo, né? Ter um pouco mais voz. Você falou das palestras, né? Falou da parceria com a universidade, falou dos parceiros fotográficos e tal. Quais são as outras ações que o festival tem? Quais são as ações chaves? Vocês também têm leitura de portfólio, têm convocatória, tem coisas assim, não? A gente tinha criado uma história que acho que essas convocatórias, a gente já fez convocatória, mas a gente tinha criado um jeito que era, na verdade, a gente fazer encontros pré-festivais, entendeu? em vez de você fazer uma convocatória, você fazer encontros pré-festivais, pré-festival, para que a coisa já tivesse meio amadurecida e crescesse lá. Porque a experiência que a gente tem aqui, que eu acho muito legal, e é por isso que até a gente usa muito o LambiLambi, é essa história do cara vivenciar o workshop na totalidade, sabe? Ele não faz só o workshop e vai embora para casa, ele fotografa, ele faz uma seleção, quer dizer, é como se fosse uma leitura de portfólio com o oficineiro e a gente tenta imprimir isso e a gente tenta expor isso de alguma maneira. O que a gente está achando mais bacana de fazer é a história do LambiLambi, é você colocar na rua ou ser em um lugar autorizado para você estar fazendo isso, sabe? E são homens grandes, Ricardo? A gente, assim, o tamanho médio nosso aqui é 90 por 1,35, que a gente gosta de trabalhar. 90 por 1,85? 1,35. Não, é maravilhoso, é ótimo. Maravilhoso, é. Um pouco maior que essa foto que tem aqui atrás. Isso aí é o que é? É, isso aqui, na verdade, é uma foto cheia de bate-bugue, é o Tafarel e o Bajo, Roberto Bajo. Ah, o Bajo. O Tafarel depende de 94, né? 94, justamente. Não, e assim, a gente já trouxe, a Raquel Brust, de São Paulo para cá, a gente fez um Lambi aqui que dava 80 metros quadrados, sabe? A gente trabalha bastante, assim, com Lambis grandes também. Então, a gente gosta muito de usar a rua como sendo a nossa galeria de arte também, para poder sair um pouco do museu também. Eu acho que o museu é importante, eu vejo o museu como fundamental, na verdade, mas eu vejo a rua como onde a gente pode escoar e onde a arte pode fluir, na verdade, muito mais fácil, assim, sabe? Eu gosto muito dessa história da arte urbana, assim, a arte urbana, para mim, é uma coisa que tem me deixado muito feliz, assim, sabe? E sempre que a gente, por exemplo, que a gente faz uma oficina de fotografia e a gente fotografa os personagens, sempre eles aparecem na hora que a gente está colando, sabe? Então, é muito legal você ver a reação da pessoa que você fotografou ele e você vê ele colado na parede, a reação que ele tem, porque a gente tem essa história de ter autorização, mas a autorização nossa também é verbal, né? Tipo assim, é você conversar, eu gosto muito de... A fotografia, ela tem que contar uma história, né? Ela, assim, todo mundo deve estar falando isso para você, mas a fotografia ela conta uma história. Quando você passa, assim, essa história dessa pessoa, desse anonimato que traz ela para frente, né? Tipo assim, não dentro de um museu, mas na rua, isso é fantástico, assim, sabe? Não, é incrível. E esse negócio da rua também... Ah, desculpe. Eu tenho tido experiências fantásticas de poder ter esse retorno, sabe? Esse retorno é demais, eu acho muito, 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 muito legal. Essa interação que acontece na rua é realmente muito especial, né? E, de uma certa forma, é o que completa a foto, que completa a mensagem, completa a obra, é justamente as pessoas... Deve ser uma emoção incrível, né? Você está lá colando o negócio e aparece o cara, né? Que está na foto. A gente fez uma exposição aqui contando a história de uma rua aqui de Campinas, que é a Rua 13 de Maio. Ela é bem no centro de Campinas. Ela fica... Ela liga a estação de cultura, a estação... Primeira estação de Campinas, a igreja, a igreja do Carmo, a igreja do Rosário aqui de Campinas. Então, são oito quarteirões. E a gente... Hoje em dia é um calçadão lá, com comércio. A gente chamou, sei lá, 25 fotógrafos aqui de Campinas e a gente fotografou os personagens dessa rua. E a gente imprimiu com tecido e a gente fez umas bandeiras ao longo do sete, tinha, na verdade, quase 100 fotos. Cara, e a gente falou assim, meu, isso vai ser vandalizado, acho que não vai durar uma semana isso. Porque, no contrário, essas pessoas se sentiram parte da exposição, entendeu? Então, elas curtiam aquilo. Então, elas cuidavam da exposição. E era um lugar que passava, tipo assim, 80 mil pessoas por dia, sabe? Então, você fica pensando, a gente faz uma exposição que a gente paga muito caro, imprimindo um papel de algodão, uma tinta mineral, moldura, montagem, tudo. E daí, você vai ver nessa exposição rolar muita gente, sei lá, 5 mil pessoas. Você vai num lugar que tinha 80 mil pessoas passando por dia lá, que ficou durante 30 dias. Olha o público, na verdade, que teve acesso a isso. Ele vendo pessoas, eu te conheço. E era muito legal que quando eu fui desmontar a exposição, eu fui dando as fotos para as pessoas, sabe? Então, elas queriam essas fotos, assim. E tinha gente que me perguntou, mas por que você não me fotografou? Eu faço parte dessa obra também, entendeu? Então, é muito legal essa troca. Eu acho que, meu, essa troca é o que me deixa mais contente. A cidade se sente abraçada pela fotografia. não, a cidade se sente abraçada. Eu acho que, tipo assim, eu tive essa experiência muito boa aqui, eu já tive outras experiências não tão boas, mas essa experiência foi fantástica de não ter o tipo de trabalho vandalizado, sabe? Eu vejo outras experiências também de pessoa colocar na rua, as pessoas vão lá, picham. Eu acho que pichar ainda tudo bem, por exemplo, se você rasga, se você faz uma intervenção, eu acho que a rua está para isso mesmo, sabe? Faz parte do jogo, né, Ricardo? Faz parte do jogo, acho que faz parte do jogo, sabe? Mas vandalizar, assim, mas eu tive uma experiência muito boa com isso e outros lugares que eu tenho feito esse tipo de ação também, meu, está sendo super legal e super bem aceito, assim, sabe? Muito legal. Ricardo, a gente está chegando no nosso finalzinho, no nosso tempo, a gente até expandiu um pouco mais, normalmente são 30, 35 minutos, e eu queria te perguntar se você quer falar alguma coisa, se você tem mais algum comentário para fazer. Cara, eu acho que a fotografia é a nossa grande arma, né? acho que de todo mundo que está nesse momento aqui, né? E a gente está vivendo um momento muito difícil, na verdade, de liberdade de imprensa, de restrição, a gente vê as agressões, na verdade, ao dia da Sampaio, lá em Brasília, aos cinegrafistas, esses dias atrás, aqui em Minas, isso está se proliferando de uma maneira muito grande aqui, né? E eu acho que a gente, enquanto fotógrafos, a gente tem que lutar por essa democracia que está sendo arrancada da gente, né? E não só pela democracia, mas também pela cultura, né? A gente está vivendo um momento muito difícil com relação a tudo isso, né? A democracia e a cultura, né? Porque a cultura está sendo tratada de uma maneira nunca antes vista aqui no Brasil, desse jeito, né? Tipo assim, o ministro da Educação, na verdade, é horrível, a ministra da Cultura, tipo assim, é mês nisso, né? Entra o cara, fica um mês e sai fora. Então, eu não sei, eu acho que a gente tem que usar essa arma que a gente tem ao nosso favor, né? E começar a mostrar isso aí de uma maneira mais real mesmo, sabe? Acho que assim, e a gente tem que se posicionar mesmo em relação a isso, sabe? Eu acho que, nesse momento, eu acho que o que a gente tem que fazer é ter uma fotografia mais política. É uma preocupação, realmente, né? A gente tem que ter essa preocupação e esse olhar para esse momento histórico que a gente está vivendo por vários aspectos. tem um aspecto da saúde, enfim, tem várias coisas acontecendo e realmente é um momento, um tempo, né? Que vai ficar muito marcado nas nossas vidas e eu sempre falo isso, sou muito otimista em geral, né? Então, eu espero que coisas boas aconteçam e que a gente consiga produzir cada vez mais e mais e mais festivais incríveis como as coisas conhecem. É, fica aqui já meu convite para você, para a Kit, vamos pensar em alguma coisa aí, já que vocês fazem coisas, tipo assim, tanto em Tiradentes como em Paraty, vamos pensar em alguma coisa para acontecer aqui também, eu acho importante essa troca. A gente já teve umas experiências com a Patrícia Gouveia, aí do Rio, né? O Milton já veio para cá, o Milton Goura já veio para cá também, sei lá, vamos pensar em alguma coisa que a gente possa estar desenvolvendo em parceria aí, de repente, uma coisa que possa ser uma projeção também, né? Eu acho que a gente tem que pensar em coisas que podem ser reais, que possam acontecer, né? Eu acho que é só da projeção, pode ser uma coisa bem bacana também e a gente pode estar pensando em coisas em parceria também. Maravilha. Bora pensar juntos que junto a gente vai mais longe, com certeza. Ah, eu queria agradecer, eu queria agradecer você aqui, tio Marcos, que participaram dessa entrevista aí e me colocar à disposição aí para o que vocês precisarem, a gente também está aqui na TIG. Maravilha. Maravilha, Ricardo. Mais uma vez, muito obrigado, vamos nos falando, agora que a gente fez esse primeiro contato, vamos manter o contato entre o Ateliê Oriente e o Arco de Florença e em homenagem ao Tafarel, eu diria, em vez de vai Tafarel, vai fotografia. É, é, segura a banca, aí segura o rojão, né? É, segura o rojão, vamos nessa. Obrigado, cara, um abraço. Um abraço grande, cara, muito obrigado. 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 Obrigado.